Olá, hoje a OECZ está para a venda e a PlayStation tem alguns serviços desativados. Bem-vindos às UAM News. Começando por hardware, no último trimestre a OECZ teve 33 milhões de dólares de receita, algo que no ano passado era o valor que gastava só para funcionar. No ano passado, as suas receitas eram quase 3 vezes superiores e esta queda deveu-se principalmente às dificuldades que a marca teve para conseguir chips NAND para os seus discos SSD. Esta grande queda fez com que a OECZ pondrasse a abrir falência e a Toshiba já se propôs a adquirir os bens da marca. Se este negócio correr bem, a OECZ fará parte de uma empresa que fabrica chips de memória e a Toshiba diz que, para a aquisição ser feita, a OECZ deve manter o seu valor e também deve manter a sua equipa. Por terras lusitanas, a fabricante portuguesa de telemóveis ZTC anunciou o novo SP45, um equipamento de 39€ para os mais crescidos. Este telemóvel é a evolução do seu antecessor que já muitos de nós vimos e nos namoramos pelas suas grandes teclas grandes. Mas desta vez, a fabricante de Aveiro fez o upgrade e meteu-lhe um ecrã TFT de 1.7 polegadas, lanterna, suporte para cartões microSD de até 16 GB e, de acordo com o site oficial, suporte para mãos livres, com um B. Ainda no mundo mobile, a OECZ, uma empresa espanhola fabricante de smartphones e também conhecida como a primeira empresa a criar um equipamento com o sistema operativo Firefox OS, anunciou esta quinta-feira que lançará o primeiro smartphone com suporte para Android e Firefox OS. Embora não tenham ainda uma data ou especificações específicas para além de as especificações são especificamente altas, este equipamento estará disponível por algo à volta de 300€. Os utilizadores que pré-reservaram o seu antecessor PIC+, terão direito a este smartphone com quase 50% de desconto. Isto porque a Geeks Phone também teve alguns problemas com o seu fornecedor chinês que a obrigou a cancelar o PIC+. Para fechar hardware, a Corsair lançou para o mercado os seus novos ventiladores para memória RAM, com o nome Vengeance Airflow. Estas fãs são um complemento para os dissipadores da marca com o nome Vengeance Pro e consistem em fãs de 3.500 rotações por minuto que são capazes de retirar 14.5 CFMs de ar. Passando para a software, depois da integração do Google+, nos comentários da plataforma YouTube, a Google anunciou que foram feitos mais ajustes ao sistema de comentários, tais como o reconhecimento de identidades falsas, como pessoas que comentam com o nome Barack Obama ou Christopher Nolan, também melhorou a detecção de desenhos Ashi, como o famoso Roflicopter ou Lollercoaster, e também a duração em que os comentários são mostrados no topo. Embora o Google+, continue a fazer parte do Common System durante os próximos tempos, a Google está a preparar algumas ferramentas para a moderação em massa dos comentários. Para além de toda a sua posição, a BlackBerry continua a trabalhar no seu software, e um dos investimentos que continua a ter muito investimento é a compatibilidade de aplicações Android nos seus smartphones. A BlackBerry anunciou que as suas novas developer tools reduzem a velocidade de trabalho necessário para adaptar as aplicações Android para correrem no sistema BlackBerry 10. E planeia que, nos inícios de 2014, seja possível que as aplicações Android corram diretamente no BlackBerry 10 sem ser necessária a adaptação ao código. Ontem, eu pesquei um atum, era assim, grande como tudo, mas depois fui à Amazon e vi que ele sonhou maiores. E o que é que eu fiz? Comprei-o lá e disse que fui eu que o apanhei. Mas na Amazon era caro, por isso fui a TropicalPrice.com e comprei os preços dos atums nas lojas Amazon à nossa volta. Ou a TropicalPrice.com e comecei já a poupar. Para os interessados, no dia 4 de dezembro a BlackBerry vai fazer uma série de webcasts onde explica aos programadores Android estas novidades em mais detalhe. Saltando para gaming, para Batman Arkham Origins estão agora disponíveis 3 pacotes de DLC na Xbox 360, PS3, Wii U e no PC. Estes pacos consistem em skins baseadas em várias séries da banda desenhada, 2 novos Challenge Max e o Online Supply Drop nº 1 inclui novas skins, a possibilidade de jogar com Bruce Wayne antes de ser Batman e uma nova campanha single player. Mais DLC para Batman estará disponível em dezembro. Antes do lançamento da PlayStation 4 na Europa, a Sony anunciou que vai ser necessário desativar alguns serviços nos primeiros dias de lançamento da consola. E esses serviços serão o What's New, que nos mostra o que os nossos amigos têm andado a fazer na PlayStation 4 e o serviço que nos mostra as informações específicas sobre jogos determinados e sobre as atividades que os nossos amigos têm nesse jogo. Para os gamers que pensam ir ao cinema em 2015 para ver o filme Warcraft, Legendary Pictures informou que o filme será adiado para março de 2016. Embora não exista ainda uma razão por que foi adiado, talvez o facto de Star Wars sair no mesmo dia de 2015 seja uma motivação. Para terminar, há já uns meses se tinha falado da possibilidade de se atualizar a cópia de Call of Duty, sendo que quem tenha comprado uma cópia do Ghosts para Xbox 360 ou PS3 poderá pagar apenas 10 dólares, libras ou euros e ter a versão Xbox One ou PS4. Embora ainda não haja notícias sobre o funcionamento deste serviço em Portugal, para comemorar, a Activision lança um evento duplo XP este fim de semana, começando no dia 29 e acabando dia 2. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de comentar no fórum porque gostaram ou não gostaram deste vídeo, partilhem e subscrevam. Eu sou o Xop e vocês estiveram com a Zoada.